Olá meninas, tudo bem? Hoje nós iremos fazer uma resenha, como vocês já devem ter visto aí embaixo Hoje eu estou à luz natural, tá? Eu estou aqui na frente da janelinha Por isso esse fundinho meio improvisado Mas é bom de vez em quando mudar, né? Vim com coisinhas diferentes, com luz diferente Pois hoje eu quero que vocês me vejam naturalmente, a minha cor Sem luz artificial, sem nada, pra que vocês possam ver mesmo Porque hoje nós iremos falar de autobronzeador Eu recebi da loja Magazine 10, dois produtinhos da Miss Maggie, tá? Eu vou deixar tudo aqui embaixo, o site pra vocês O site da Magazine 10, tá? Que é onde vocês podem estar garantindo o autobronzeador de vocês Que é esse aqui Recebi também esse removedor de esmalte, tá? Tudo da linha da Miss Maggie Mas lá da Magazine 10, tá? Então eu vou deixar aqui o site da Magazine 10 Pra que vocês possam entrar E o site da Miss Maggie Pra que vocês possam conhecer também Então hoje nós iremos nos bronzear Fica mais moreninha O verão tá chegando Eu sempre fui uma pessoa, assim, desde pequena Teve uma época, assim, de quando eu era pequena Que eu morava num condomínio Então eu vivia na piscina o dia inteiro E pra quem não sabe, eu sou de Campo Grande No Mato Grosso do Sul E lá é muito quente, muito quente, né? Então eu vivia, assim, o dia inteiro na piscina Eu chegava da escola Só almoçava e já ia pra piscina Então foi uma época em que eu cheguei a pegar cor, né? Que eu sempre ficava mais moreninha Mas depois que eu fui crescendo Eu não sei o que aconteceu É toda vez que eu vou pegar sol, gente Toda vez pode ser o mínimo de sol que eu pegue Não se importem com os barulhos alheios Não importa o tanto de sol que eu pegue Gente, eu viro um camarão Sério, eu não consigo ficar morena Eu fico vermelha Mas vermelha mesmo, como eu vou deixar nessa foto Pois é, eu fico vermelha desse jeito Muito vermelha E não fico morena, né? Eu não consigo pegar uma corzinha Eu não consigo ficar bronzeada Eu fico, assim, uma região vermelha Queimada do sol e alta branca Fico camarão Mas eu nunca experimentei nada como um alto bronzeador, tá? Nunca experimentei Hoje eu vou experimentar com vocês Então eu amei essa proposta que eles me mandaram Desse alto bronzeador Que aí você não precisa nem pegar sol e já vai ficar morena, né? Então vamos falar um pouquinho do produtinho Ele é assim, vem em spray, tá? Ele tem 100g, 150ml Eles me enviaram dois pra que eu possa estar usando Ele é da linha Mega Bronze Da Miss Maggie Ele é um alto bronzeador E aqui diz que ele tem a aplicação muito fácil, tá? Então é tudo que a gente vai testar hoje E aí eu vou vir falando com vocês Esse aqui, ele é pra todo tipo de pele, tá? E ele tem um bronzeamento rápido Então assim, é super prático Você tem um casamento pra ir Uma formatura pra ir E quer ir mais bronzeadinha, né? Não quer ir tão branquela igual eu Assim, ó, super branquela Então é super legal Então o que a gente vai fazer? Eu vou tomar um banho Vou esfoliar a minha pele Que é o que eles estão pedindo aqui Tomar um banhozinho Esfoliar a pele E aí sim a gente vai aplicar, tá? Todo ele na pele Colocar as luvas de proteção Fazer a massagem Pra que não fique manchada a pele, tá? E aí ele vai começar a aparecer na nossa pele De 4 a 6 horas após o que a gente fez Então eu vou tomar meu banho Vou esfoliar a minha pele Vou passar Vou esperar meia hora Pra daí poder colocar uma roupa Pra não ter perigo de manchar a roupa E aí nós iremos esperar de 4 a 6 horas Pra poder ver o bronzeamento total, tá? Então provavelmente eu venho mostrar amanhã O resultado pra vocês, tá? Então eu vou fazer hoje Eu vou esperar bem, né? Pra que possa ficar Bem bronzeadinha a pele E aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Música 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 Bom meninas, então esse é o resultado final Olha, como vocês podem ver Agora eu tô aqui no meu quarto, tá? Que eu vim pra cá pra poder pegar um pouquinho da luz natural Já fazem mais de um dia que eu passei, tá? Eu passei na quarta e hoje é sexta-feira E vocês já podem ver o resultado Olha que legal! Eu não filmei ontem, igual eu havia falado que eu ia filmar no outro dia de manhã Porque ontem ficou muito nublado É, choveu um pouquinho Então eu não consegui gravar Porque senão ia ficar muito nublado Ia ficar bem diferente do que eu tinha gravado no dia anterior, tá? Então por isso eu pulei ontem E resolvi vir finalizar ele hoje E aproveitei também pra fazer as unhas Que vocês já devem ter visto aí o resultado Gente, é maravilhoso aquele negócio também Pra tirar esmalte rapidinho Colocou, deu uma mexidinha lá dentro Já tira completamente Mas vamos voltar para o bronzeado Então ó, como vocês puderam ver Eu tomei banho, esfoliei meu corpo E aí passei ele E ó, ele ficou assim, ficou bem moreninho Eu gostei muito, muito, muito do resultado Pra quem não viu, coloquei uma foto no Instagram De como que tava antes Que eu tava um pouquinho mais branca E do depois, tá? Do antes e do depois Então se você não me segue ainda no Instagram Só colocar aí, arroba Tauatacampus, tá? E me seguir lá Mas eu gostei muito, gente Não tenho nada pra falar Por mais que seja assim, complicado Entre aspas De você estar aplicando sozinha De estar fazendo todo o procedimento sozinha Ainda mais eu que nunca tinha feito nada Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo A hora que eu fui fazer Mas depois que eu comecei a ver o resultado Porque você passa e espera 30 minutos E a partir daí Depois de 4 horas mais ou menos Ele começa a fazer o efeito, né? E aí eu vi que ficou certinho Não ficou nada manchado Então foi... Acabou sendo super fácil de aplicar Eu achei que ficaria um pouco manchadinho Que eu não conseguiria fazer direito Mas ficou bem certinho Amei o resultado Como vocês puderam ver Eu não fiz com biquíni Não fiz com nada, tá? Que eu queria que ficasse uma coisa assim Mais natural Como se eu mesma fosse morena, né? E é muito legal Você pode aplicar no rosto Você pode aplicar no corpo todo Eu usei quase um inteiro daquele Eles me mandaram dois Como eu mostrei aí no comecinho do vídeo Eles me mandaram dois E eu usei um quase inteiro Porque eu passei no meu corpo mesmo Tudinho, gente Passei em tudo no meu corpo Eu não achei que meus pés ficaram pretos Eu vi, assim, eu fui pesquisar antes E eu vi algumas pessoas dizendo Que às vezes o pé, o joelho, o cotovelo Poderia ficar um pouco mais escuro Do que o resto do corpo Mas eu acho que como eu espalhei bem Fiquei passando, massageando bem Eles não ficaram, tá? Ficou super uniforme E por isso eu gostei bastante Eu super recomendo Se você quer aí ter um bronzeamento É só entrar no site da Magazine 10 Fazer o seu pedido já É igual eu, assim Eu consegui fazer só com um, tá? Então se você quiser Faz só com um Ou se você achar que só um Não vai dar, compra dois logo Mas eu consegui o efeito só com um, tá? Já deu pra fazer em todo o meu corpo Então, ó Eu fiquei com um bronzeamento legal Não achei que ficou laranja Ficou super natural Ficou um moreno super natural mesmo Não ficou laranja nem nada Então foi rápido também Ele secou Não transferiu nenhum momento Pra nenhuma roupa minha Eu esperei secar os 30 minutos, né? Então eu passei lá Esperei secar 30 minutos E depois coloquei a roupa Não manchou Não transferiu nada Não transferiu pro travesseiro Não transferiu pra roupa Nada, nada, nada Gente Não transfere O cheiro é um pouquinho forte Mas nada, assim, que incomode, sabe? Eu ouvi mesmo falando dos cheiros Tal que tinham Que é a fórmula mesmo Que eles usam pro bronzeamento, né? Mas eu não achei nada que incomodasse, assim Ele ficou É aquele cheirinho mesmo, assim Como que eu posso dizer? De tipo um protetor solar Só que um pouco mais forte, tá? Um cheiro um pouquinho mais forte Do que um protetor solar Mas eu achei que mesmo assim Super suportável, tá? Nada que você enjoe Nada disso Bem suportável Super leve Passei em tudo Não ficou nem um pouco manchado Como eu falei Se caso Ficar manchado Você for fazer Ficar com um pouco de medo Achar que ficou meio manchado Pega um algodão Põe um pouquinho mais do produto E passa no lugar Onde você achou Que ficou meio manchadinho, tá? Então é uma É uma dica super legal Pra você aí Que tem um pouquinho de medo Que nunca fiz Mas, gente Pela primeira vez que eu fiz Já deu super certo Ficou tudo bem uniforme Como vocês puderam ver aí, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Quero agradecer a Miss Maggie Que é a empresa, né? Que faz esses produtos E a Magazine 10 Por ter enviado esses produtinhos Que amei mesmo, mesmo, mesmo Então aproveite Faça já a sua compra Fique mais moreninha aí Sem precisar ir pro sol Gastar o dia inteiro tomando sol lá Como eu falei no começo do vídeo Eu, toda vez que eu vou tomar sol Em vez de eu ficar bronzeada Igual eu tô aqui, ó Como vocês podem ver Eu tô mais moreninha Eu fico sempre um pimentão Fico muito vermelha Então eu amei Fica bem legal E sem você ter que ficar toda ardida Antes de fazer, tá bom? Então é isso Se você gostou do meu bronzeado Se você gostou aí da nossa diquinha Dê um like aí Compartilha, favorita o nosso vídeo, tá bom? Então é isso Um super beijinho pra vocês Se você gostou também do removedor de esmaltes Olha minhas unhas pro Natal agora Que eu fiz Então se você gostou do removedor de esmaltes Também tem na Magazine 10 Também tem no site da Miss Maggie, tá? Só entra lá E eu super indico os dois produtos pra vocês Gente, amei, amei, amei mesmo Então é isso Beijo Até a próxima E bye, bye E aí E aí E aí E aí Obrigado.